Cargas e mais cargas Oh, 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 oh Céu da rota, meu irmão É, só retizada A previsão do tempo diz que hoje vai ter raio Cagar de bold o ice, dentro do espelhado A bichinha travada na posição absurda A bichinha travada na posição absurda E depois, major Só foi tapar na bunda, só foi tapar na bunda Tapar na bunda Essa mina, ela é toda Essa mina, ela é maluca Essa mina, ela é toda Essa mina, ela é maluca E a cabeça entra numa boca Solta, 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 solta E a piroca na gola profunda E a cabeça entra numa boca E a piroca na gola profunda E a piroca na gola profunda E a piroca na gola profunda Essa mina, ela é toda Solta, 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 solta A cabeça entra numa boca E a piroca na gola profunda E a cabeça entra numa boca E a piroca na gola profunda E a cabeça entra numa boca Solta, solta, solta E a cabeça entra numa boca Solta, solta, solta Revioca na gola profunda Revioca na gola profunda Atenção cruzeback Invoquei o Timaya JS mão de ouro Mais um hit A previsão do tempo Diz que hoje vai ter raio Carga de boldweiss Dentro do espelhado A bichinha travada na posição absurda A bichinha travada na posição absurda E depois major Só foi tapar na bunda Só foi tapar na bunda Só foi tapar na bunda Essa moça mina Ela é toda Eta mina É maluca Essa mina Ela é toda Essa mina É maluca E a cabeça enchendo uma boca Solta, 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 solta Revioca na gola profunda Tô com o pino do louco Tô com o pino do louco